John Wesley viveu na Inglaterra no século XVIII. Nesta época, a Inglaterra vivia uma revolução industrial e o número de desempregados e mendigos eram enormes. O cristianismo e todas as suas denominações estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado. De maneira alarmante, eram poucas as pessoas que iam às igrejas. O entusiasmo pela religião se tornou raro. O foco era em especial em discussões teológicas sem utilidade. Não se preocupavam com as necessidades do povo. Era um cristianismo frio, indiferente e moralmente degenerado. Entre aqueles que não se conformavam com esse estado paralisante da religião cristã, sobressaiu-se John Wesley. Pertencia a uma família pastoral que vivia em Épode, numa região afastada de Londres. Em seu lar, absorveu a força de um cristianismo genuíno. É neste contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e biografia. Eu sou Erika Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta paz esteja sobre tua vida, sobre tua família, hoje e sempre. Peço ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos, ativar o sininho de notificação e compartilhar em suas redes sociais. Se vocês gostarem do vídeo e caso queiram ver outros vídeos, deixarei o link desta playlist aqui nos cards. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história de John Wesley, o homem que provou o avivamento na Europa. Infância Nascido em 17 de junho de 1703 em Épode na Inglaterra, John Wesley era filho de Samuel Wesley, um sacerdote anglicano e Susana Wesley, que teve grande influência na vida dos seus 19 filhos. A vida familiar dos Wesleys era rigidamente estruturada, com horários exatos para as refeições, orações e sono. Susana educou as crianças em casa, alfabetizando-as pelos salmos bíblicos, ensinando-lhes religião e boas maneiras. Mensagem de John Wesley Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe, do que com todos os teólogos da Inglaterra. O incêndio em sua casa Em 9 de fevereiro de 1709, quando John Wesley tinha 5 anos, a casa em que morava pegou fogo. Toda sua família saiu vendo John Wesley. Samuel Wesley e sua família estavam no jardim. Todos caíram de joelho e suplicaram a Deus, em favor do seu filho, que estava na casa pegando fogo. Enquanto sua família orava, John Wesley acordou. Ele subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas e tiveram a ideia de fazer uma torre humana para tirar o menino da casa. E assim o fizeram, alcançando a criança. Dessa maneira, John Wesley foi salvo, de forma miraculosa, da sua casa em chamas. Apenas alguns instantes para sua casa desmoronar. Seu pai ajoelhou-se, agradecendo a Deus. E o grito de Susana Não é este, um tição tirado do fogo? Tornou-se uma profecia. O próprio John Wesley, mais tarde, influenciado pela convicção da mãe, de que Deus tinha uma missão especial para ele. Depois desse acontecimento, John Wesley ficou conhecido como um tição tirado do fogo. Referindo-se ao livro de Zacarias, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Educação Ainda aos 5 anos de idade, Susana Wesley começou a alfabetizá-lo, usando o livro dos Salmos como apostila. John Wesley estudou com sua mãe até os 11 anos. Entrou então para uma escola pública, onde ficou como aluno interno por 6 anos. Aos 17 anos, foi para a Universidade de Oxford. O Clube Santo Ao entrar para a Universidade de Oxford, o Wesley não se deixou influenciar pelo ceticismo cínico e nem pela libertinagem. Como reação a isso, formou junto com outros poucos jovens o chamado Clube Santo. Os adeptos dessa sociedade tinham a obrigação de dar um testemunho fiel da sua fé cristã, conforme as regras da igreja aglicana. Eram rígidos e regulares. Passaram a se reunir com um grupo de estudantes, entre eles, o seu irmão Charlie Wesley e o pastor Jorge Huartfield, com a finalidade de estudar a escrituras, praticar oração, jejum, dar visitas e auxílio aos pobres, aos presos e aos enfermos. Por causa dessa regularidade, marcou a sua identidade pelo método, dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da bíblia e oração, dia de visita aos presos e etc. Os demais companheiros da universidade zombavam e ridicularizavam os membros do Clube Santo. Ele não inventou o nome. Outros alunos, notando que os membros do grupo tinham horários e métodos para tudo o que fazia, os taxaram de metodistas, quer dizer, aqueles que têm método. Nesse contexto foi que surgiu o movimento metodista. Deu-se início na Inglaterra, no começo do século XVIII. João Wesley iniciou o metodismo, com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão, daqueles que comungavam junto à religião oficial agricana. Nesta época, a Inglaterra vivia uma revolução industrial e o número de desempregados e mendigos eram enormes, levando o grupo a se interessar pela questão social e pela miséria. Passou a fazer pregações, onde reunia um grande número de pessoas na Inglaterra e na Irlanda. Fez campanhas para diversas questões sociais, entre elas a reforma do sistema educacional e prisional. Trinta e dois anos, graduou-se em teologia e pôde ajudar o seu pai na direção da igreja agricana. Viagem missionária John Wesley se formou em 1724. No ano seguinte, o bispo de Oxford o ordenou diácono. E após três anos ajudando seu pai na igreja anglicana, foi ordenado sacerdote. Após a morte do seu pai, John Wesley aceitou o convite para pastorear colunos britânicos na Geógia, Europa. E em 1735, partiu da Inglaterra como missionário para o Novo Mundo. Um dos episódios que marcou o início do metodismo foi a viagem missionária de John Wesley, à Virginia, para evangelizar os índios. Durante a viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade, devido ao tempo ruim. E Wesley temeu por sua vida. O medo de morrer acompanhava Wesley, por ele achar que Deus não poderia justificá-lo mediante os seus pecados, e por isso constantemente temia a morte desde a sua juventude. Ele viu um grupo de crianças, mulheres e missionários moravianos alemães, cantavam e louvavam o nome do Senhor Deus tranquilamente. Wesley, vendo a fé destes diante do risco da morte, isso o deixou profundamente impressionado, a ponto dele, no final da viagem, questionar o líder a respeito da sua tranquilidade em meio ao perigo. O homem respondeu com uma pergunta. Sua fé está em Cristo? Wesley disse que sim. Porém, refletiu mais tarde que essas palavras poderiam ser vãs. Pouco mais de dois anos de sua viagem, em fevereiro de 1737, ele retorna à Inglaterra. Preocupado com a sua própria salvação, John Wesley expressa sua frustração. Fui para a América converter os índios, ele lamentou. Mas quem vai me converter? Quem eram os moravianos? Os moravianos são uma denominação cristã protestante que surgiu na Morávia. No início do século XVIII, eles são também conhecidos como unitários moravianos. Um grande avivamento. Poucos meses depois, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência na qual ele obteve a certeza da sua salvação pela fé. Passou por uma experiência transformadora ao assistir um culto onde fazia a leitura do prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. Ele ouviu uma experiência da fé, da doutrina da justificação pela fé, a qual registrou no seu diário. Já era quase 21 horas. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus faz no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e me foi dada uma garantia de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus pecados, e me salvara da lei do pecado e da morte. Poucos anos depois, Wesley e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa de avivamento com o poder do Espírito Santo. No dia do Ano Novo, ano de 1739, John Wesley e Charlie Wesley, George Wartfield e mais quatro membros do Clube Santo, fizeram uma festa de amor, Santa Ceia, em Londres. Cerca de três da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Tão logo, nós recobramos um pouco dessa reverência e surpresa da presença da Sua Majestade. Começamos a cantar a uma voz, nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. O grande avivamento do ano de 1739 é frequentemente chamado de reavivamento wesleyano. Embora que Deus tivesse usado grandemente George Wartfield e dois irmãos de Wesley, e dúzias de pregadores leigos para acender o fogo de reavivamento, John Wesley pregou em mais lugares e mais pessoas e durante um maior número de anos do que os outros. Ele também fez mais para conservar o fruto do reavivamento. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para este impressionante departamento espiritual. Este evento foi chamado de Pentecoste Metodista, e a partir deste dia, um grande avivamento começou. Nesta época, experimentou a verdadeira conversão a Jesus Cristo. Abandonou a religiosidade infrutífera e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Pregação ao ar livre. No ano de 1740, o bispo de Londres negou-se a ordenar fiéis para atuarem nos Estados Unidos. Wesley chamou para si esta missão, como os púlpitos da igreja agricana estavam fechados para os irmãos Wesley e para Whitefield. Esse decidiu fazer a pregação ao ar livre, o que fez um enorme sucesso. E logo os irmãos Wesley seguiram o mesmo exemplo, onde surgiu a celebre frase, que mais tarde seria usada por muitos missionários. O mundo é minha paróquia. A partir daí, passou a pregar incansavelmente a um número cada vez maior de pessoas, nas praças, nas ruas e campos, nas indústrias e etc. Em todo o tempo de ministério, ele manteve o mesmo ritmo. Durante a sua vida, Wesley viajou a cavalo 250 mil milhas, conquistando o apelido de O Cavaleiro de Deus. E pregou mais de 40 mil sermões em cada canto das ilhas britânicas. As multidões apreciavam suas mensagens de salvação, consagração a Deus e as manifestações do Espírito Santo em suas reuniões eram poderosas. Os seguidores de Wesley se encontravam em sociedades domésticas. Quando essas sociedades ficavam grandes demais, para os membros cuidarem uns dos outros, Wesley organizou classes, cada um com 11 membros e um líder. Ele se reunia semanalmente para orar, ler a Bíblia, falar sobre a sua vida espiritual e coletavam ofertas que eram destinadas à caridade. A partir de 1784, as sociedades metodistas passaram a atuar independentemente. A fé que John Wesley tinha amparava-se numa doutrina bíblica correta. Mas ele compreendeu que essa doutrina não se tratava apenas de uma bela teoria ou filosofia. Era antes um estilo de vida, embasado em valores e prática missionária, que implicava em santidade, amor ao próximo e compaixão. Embora muitas vezes sofresse perseguições e provações, ainda assim, o Senhor honrou trazendo multidões que se reuniam para ouvi-lo falar. E por mais que a igreja fechasse as portas, tentasse calar a sua voz, Deus lhe dava estratégias para alcançar almas. Seu irmão Charlie Wesley escreveu milhares de hinos da igreja, muitos dos quais ainda são cantados hoje. Certa vez, John Wesley foi proibido de pregar na igreja de Épode, onde seu pai pastoreou durante anos, e usou o túmulo do seu pai, situado no pátio externo da igreja, como seu púlpito, pregando para uma pequena multidão que se reunira ao seu redor. Seus trabalhos logo foram difundidos em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, reunindo milhares de integrantes, deixando um legado de 300 pregadores itinerantes e mil pregadores locais. Sua morte Só após a morte de John Wesley, a igreja metodista se organizou como igreja propriamente formada. Primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. Em vista da época em que viveu e o ministério que exerceu, foi sem dúvida um dos maiores avivalistas da história. Construiu capelas, escolas, orfanatos e abrigos por toda Inglaterra, Escócia, Islândia e Gálise. Atualmente, o total de membros da comunidade metodista no mundo está estimado em cerca de 75 milhões de pessoas. O maior grupo concentra-se nos Estados Unidos. A igreja metodista unida neste país é a segunda maior denominação protestante. Hoje, além dos seguidores do metodismo, a vida de muitos é influenciada pela missão de Wesley. Seu último sermão aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1791. E no dia 2 de março, em Londres, Inglaterra, com 87 anos, John Wesley descansou no Senhor. Na noite anterior, cantou louvores ao Senhor, dizendo, O melhor de tudo é que Deus está conosco. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!